Não vamos ensinar outra doutrina. Se alguém, esse alguém é indefinido, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com a Bíblia, essa pessoa é o quê? É o quê? Vocês não estão com medo de dizer? Ele é o quê? Soberto. Não tenha medo da Escritura, não. A Escritura a gente tem que defender ela. É duas coisas que a gente tem que defender. É a Escritura e a Igreja. Porque a Igreja é a noiva de Jesus. E antes da gente ser passada, eu não lembro. Não se constrói uma casa de cima para baixo. É de baixo para cima. Nós somos membros da Igreja. Você será feliz enquanto não atacar nem a Bíblia e nem a Igreja. Se atacar a Bíblia, a Igreja morre. Acreditam desta forma? Eu vejo muita gente que já está morto. E eu quero pedir aos companheiros, não mude a liturgia de culto e nem a doutrina. Ah, um dia desse um pastor me chamou. Seu pastor, eu sabia que tem agora um grupo chamado Radical. Está repreendido em nome de Jesus.